Em 15 de maio de 2018 foi lançado um jogo que poucos tiveram a coragem de terminar. Yes, baby, estou falando sobre um novo jogo da From Software. Wizard of Legend. Esse é um dos jogos mais difíceis que joguei em meus 15 anos de vida. Obrigado, From Software. Wizard of Legend é um roguelike sem sentido, com um combate incrível e uma trilha sonora muito boa. A cada ano que se passa no reino de La Nova, o Conselho de Magia realiza o Chaos Trials. Que é uma série de desafios mágicos apresentados pelos seus membros mais fortes. Concorrentes que completam com sucesso todos os desafios e demonstram magia superior, ganham o direito de se tornarem o mago da lenda. E é aí que nosso personagem entra. Esse é o enredo do jogo em poucas palavras. Isso poderia simplesmente ter sido um enredo cheio de reveravoltas, drama, mas é só isso. E esse é o tutorial de como fazer um enredo decepcionante. Espero vê-lo no próximo vídeo. Não, eu não vou acabar aqui. Vamos falar sobre o game design. O game design do jogo é simplesmente Topperson. Aqui você pode se esquivar, lançar magia, atacar, abrir baús, interagir com NPCs e mais outras coisas. E também o jogo tem uma variedade de inimigos pra você enfrentar. Sempre que você entrar em uma dungeon, ela vai estar diferente. E isso faz com que o jogo só seja maçante depois de muitas vezes que você morreu. Mas isso é inteiramente culpa sua. Dependendo da maneira como você joga, o jogo dificilmente vai ficar maçante. Você pode usar vários tipos de magias. E sempre que você muda elas, você aprecia o gameplay de outro estilo. E então a minha dica é, não se prenda a usar apenas uma combinação de magias. Mudar as roupas também mudam seus atributos. Os efeitos sonoros estão incrivelmente bem feitos. O jogo tem um monte de magias, então você vai ouvir sons deliciosamente diferentes. E os gráficos, oh sim, os gráficos. A ambientação é muito bonita. As animações fluem bem. A qualidade dos modelos dos personagens são questionáveis. Eu não me incomodei jogando com o teclado e nem com o controle. Ambos estão muito bons. E esse jogo é bem leve. Você deve conseguir rodar isso em um PC da positiva 20 quadros por segundo. A história desse jogo não é pra se levar a sério. Eu esperava algo bombástico após a batalha final. Mas foi profundamente decepcionante. Esse é só um jogo onde você passa por um monte de desafios e mais nada. É só isso. Para Wizard of Legend eu dou 8 barra 10. E aí A gente tem outras palavras que faz um monte de dano seules. Eu Dou 6 barra 10 barra 10. E aí E aí E aí Osogy